De 18 a 25 de setembro acontece a Semana Nacional de Trânsito 2022, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A semana tem o intuito de educar desde os motoristas até os pedestres sobre a responsabilidade de cada um em um trânsito mais seguro para todos. Em Rolim de Moura, a abertura da semana foi nesta segunda-feira na Faculdade Estácio, com a promoção da Ciretran, como explica João Batista. O Detran de Rondônia organizou esse evento aqui hoje, na Faculdade Estácio, onde estaremos dando pontapé inicial, a abertura da Semana Nacional de Trânsito aqui em Rolim de Moura. A Semana Nacional de Trânsito é comemorada de 18 a 25 de setembro, onde as atividades são intensificadas em todo o estado de Rondônia, atividades educativas em várias instituições particulares, instituições públicas, escolas, municipais, estaduais, intensificando assim a nossa campanha de educação de trânsito junto à sociedade de Rolim de Moura. João Batista salienta a importância da consciência no trânsito para a segurança de todos. Temos dados atualizados da corporação de bombeiros aqui de Rolim de Moura. Só esse ano, de janeiro a setembro agora, já ocorreram mais de 370 acidentes de trânsito. Acidentes não, sinistros de trânsito. E assim, a maioria deles, pasmem vocês, mas em vias sinalizadas, em cruzamentos, principalmente na área central de Rolim de Moura. Durante essa semana, estaremos presentes aí nas escolas, estaduais, municipais, frigoríficos, grandes instituições particulares aqui do nosso município. E gostaria sim de conclamar a toda a sociedade, a todos os condutores de Rolim de Moura, ao respeito no trânsito. Partindo desse ponto, o respeito é fator fundamental para evitar esses tipos de acidentes. Principalmente a obediência às placas de sinalização, às regras de trânsito, semáforo, placas de pare, faixa de pedestre, tem sido realmente um grande vilão aqui, ocasionando atropelamentos, inclusive fatais aqui em Rolim de Moura, já tivemos casos. E não queremos que essas estatísticas continuem. Miriam Cruz Amaro é analista da Escola Pública de Trânsito. Ela veio de Porto Velho para fazer uma palestra sobre o motorista profissional, aquele que vive de dirigir veículos. Dentro da Escola Pública, quando nós trabalhamos com condutores especializados, que é aqueles motoristas que já são habilitados, mas que exercem isso profissionalmente, nós temos um módulo dentro desse processo formativo, que é relacionamento interpessoal, e a gente trabalha a inteligência emocional. E por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que as emoções, elas afetam diretamente o tipo de direção desse condutor nas vias. Então, nós precisamos ter uma atenção estritamente nas vias, e quando você está abalado emocionalmente por algum tipo de sentimento de emoção, você acaba reproduzindo isso na direção que você está executando. Então, a gente tem aí muitas estatísticas, pesquisas já que comprovam isso. Às vezes, uma briga dentro do carro, às vezes uma distração de uma criança que está no banco de trás, tira o foco de atenção do motorista e ele acaba se envolvendo no acidente de trânsito. E por fim, novamente, o tema de condutores mais conscientes é o tema central. E Miriam explica essa necessidade para um trânsito mais seguro. Chamar a atenção também para os impactos dos sinistros de trânsito dentro de uma estrutura financeira, econômica, psicossocial, familiar, porque as perdas não são apenas financeiras, são principalmente perdas emocionais. Então, a gente vai abordar desde essa parte de custo operacional com as vítimas da violência no trânsito, até essa parte mais emocional que nem sempre é tida como importante.